Sente só a pressão desse lanchinho aqui, de 1.660 calorias a 1.810 calorias. Antigamente a dieta não é como é hoje em dia, era ovo cozido, batata doce e frango cozido três vezes. Não podia whey, não podia fruta, não podia carne vermelha, não podia salmão, não podia arroz. O cara que aprende com os próprios erros, ele é inteligente. O cara que aprende com o erro dos outros, esse é o sábio. Pra vocês do Brasil, a gente vai mostrar um pouquinho como que é o Denis. É bem diferente do Brasil, não é apenas hambúrguer, tem café da manhã, tem uma diversidade muito grande de alimentos. Que a gente vai tentar fazer esse rapazinho aqui devorar e mostrar pra vocês, matar aquela curiosidade. Porque eu também não conheço, também tô curioso pra ver como que é isso aí. Quem sabe um dia eu não esteja também comendo, mas hoje é o momento do nosso menino de ouro. Mano, eu tô faminto, vou te falar, tá? Porque aqui o cheiro já vem exalando. Não é igual, você entrou, sentiu o cheiro aqui, ó. Já tá aí, eu tô aqui abrindo vídeo, enfim. Mano, eu só quero ir logo, bora, 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 bora. Tá com a sua carteira aí pra pagar a conta? Não, eu já pensei nisso, porque eu tô ouvindo aqui, ó. 3 a 5 mil calorias, eu tô calculando quantos lanches, quantos dólares, assim. Eu tô só ouvindo, irmão, mas aqui, ó. Tá, tem um cartãozinho aqui. Pô, cara, baseado pelo Brasil, uns 100 dólares. 100 dólares. Eu acho que 100 dólares é uma coisa, mas vai chegar uns aí, quem é você, o que você acha? Tomara que chegue a... Puta, mas o pior é que eu também tô achando que vai ser tipo isso, mano. Tô achando que vai ser uns 100 dólares pra bater isso. E você do Brasil, deixa um comentário aí. Pô, pensa, não é só hambúrguer, tem café da manhã, tem uma diversidade muito grande de pratos. Então, deixa no comentário aí, vamos ver quem vai acertar ou chegar mais próximo do valor. Rapaziada, deixa o like pra não falir a gente. Pelo menos tem que valer, pelo menos a monetização tem que ajudar, né? E abre as portas da esperança. Muito obrigado. Mano, e o Cruze, é muito engraçado andar com o Cruze aqui na gringa. Pode ser. Que, mano, ele buga todo mundo, João. Você tá passando, é que é uma escoroa, né? Quando é escoroa, tá tipo... Então, ó galera, ó que interessante. Essa refeição aqui, ela tem 1100 calorias. Um dos pontos legais aqui é que você pode calcular o prejuízo que você vai ter no seu físico. Isso é bom ou é ruim? Tipo, é bom, é bom porque você tem uma base do que vai acontecer com você amanhã, né? Ou você se faz de louco e não enxerga nada, mas eu achei muito interessante, cara. Principalmente pra quem é atleta, entendeu? Ou tem uma dieta calculada aqui. Ou o nutricionista, ou o treinador estipula assim, faça um refeed de 2000 calorias ou 3000 calorias. Fica muito mais exato esse cálculo, né? Coisa que no Brasil você não tem nenhuma hamburgueria. Eu nunca vi isso, eu vi a primeira vez que eu vi foi aqui. No máximo no McDonald's, mas assim... É, mas também não é, entendeu? E não é com essa variedade que tem aqui, né? E aqui, ó, que eu já me liguei aqui, ó Braguinha. Mil calorias esse aqui, ó. O que jequezinho? Mil calorias. Não, mas assim, agora eu tô observando as calorias e eu achei que 5000 ia ser tipo, ah... 5000 é nada, mas... É coisa pra caramba. É coisa, mano. E é mó legal, tem uma diversidade muito grande. É separado como aí, Cruz e o... É, eu acredito que é café da manhã, com ovos, né? Aí tem alguma coisa de petiscos. Aqui já entra alguma coisa de hambúrguer. E refeição. Tem refeições também. Algumas coisas com pães. Aquele docinho pra dar aquela liberada na insulina, pra dar aquela puxada gostosa no que você comeu, entendeu? Mas bem legal, bem legal. Uma estratégia bem inteligente. Sente só a pressão desse lanchinho aqui, ó. De 1660 calorias a 1810 calorias. Um lanchinho bem tranquilinho, bem digestivo pra você comer. Mas tem um outro mais interessante ainda. Um pratinho bem inofensivo. Bem... Bem fofinho. E aos olhos de pessoas... Ah, você tá comendo brócolis. Você olha de casa, assim, você tá comendo brócolis, uma batatinha, um franguinho, assim, bem... Bem fit, assim, né? Aí você dá uma olhadinha lá, ó. De 1140 calorias a 1860. Um pratinho bem fofinho, assim, coloridinho, como diz aí, né? Saudável. Com raiz... É, com raiz multicores, entendeu? Tem essa bombinha calórica. Primeiro vai ser esse Shlamburger, que vai de 1680 calorias a 1750. Esse aqui. Esse Ziste Nachos, que tem 870 calorias. Não. Não. 1600 calorias. 1600 calorias. Bourbon Bacon Burger, 1680 calorias. E aí eu tô pensando em mais alguma coisinha aí. Pra... Quanto que deu? Ah, já deu 5 mil. Já deu 5 mil e 30. Ah, então é isso. Ah, mas acho que vai ser de boa lá. Se você começar esse come 3 lanches... Não, vamos ver, né? Se tiver de boa, a gente pede mais. Tá, então beleza. É isso. Temos aí, né, Cruz? 5 mil calorias. 5 mil e 30 calorias. Em 3... 3 pratinhos. 3 pratinhos. É isso aí. Vamos ver, então. É, pior que eu acho que daria pra mais mesmo. Calma, gafanhoto. Calma, é. Não, irmão. Vai por partes, Jason. Vamos por partes, vamos por partes. The Fresh Bread Ice Tea, please. Você quer limão? Desculpa? Limão, para o seu time? Sim, sim, por favor. Mano, como você aprendeu a falar inglês agora? Por curiosidade, né? Como é que foi? Pô, como eu aprendi? Como eu não aprendi, né, chefe? Você viajou quando você era moleque, mas como você aprendeu a falar inglês? Na escola, pô. Mas esse inglês que você tem hoje foi para a escola? É, só a escola. Você aprendeu, tipo, CNA, essas coisas? Não, não. Escola. Não, mas, pô, meu inglês é bem fraco pra guia. Ele compreende, né? Que isso, cara? Não, meu inglês é... Eu tô... Então, é até uma... Eu tô sentindo muito, rapaziada. É, se você tiver uma oportunidade de entrar em um curso de inglês, entre o mais rápido que você conseguir, porque na vida as oportunidades pintam do nada. Então, assim, eu tô sentindo muito. E se eu soubesse inglês, mano, essa viagem estaria sendo, tipo assim, já tá sendo absurda. Estaria mais ainda, porque eu ia encontrar os caras e ia conseguir trocar uma ideia. Eu sou uma pessoa que gosta de se comunicar. Então, cara, o inglês é fundamental até pra quando eu estiver na feira, quiser falar. Mas a gente vai pegando, né? Vai arranhando. Lembrando que pra vocês fazerem isso, pra isso trazer algum benefício pro teu físico, você tem que ter uma estratégia, entendeu? Você tem que sofrer um pouquinho pra esse refeed ter uma função, né? A gente tá sacrificando o Ganley aqui hoje, porque a gente quer mostrar pra vocês a diferença que é uma hamburgueria nos Estados Unidos, a quantidade e variedade de pratos, mostrar pra vocês a caloria dos pratos. Mas não repitam isso aleatoriamente, ou só pelo prazer e a vontade de comer. Façam algumas estratégias pra que isso caia, que faça bem para o seu físico. Não faça isso tornar uma rotina, que daí depois pra você se resgatar desse vício é muito difícil. Lembrando que a comida, ela também é uma forma de vício, entendeu? Então, sofra um pouco e aí ela cai muito bem no seu corpo. Ela pode até ser utilizada assim, é melhor a gente fazer isso um dia antes de um treino de perna, depois, como que você encara? Então, varia muito. Tem gente que come e fica super bem pra treinar no outro dia. Tem gente que já fica um pouco estufado, com gases. Aí você tem que avaliar e testar, entendeu? O bebezinho responde super bem fazendo pós, entendeu? Eu, as poucas vezes que eu fiz, também sempre pós. O pré eu fico meio lento, não tem a mesma pegada no treino. Até por um dos motivos, deve ser a quantidade de calorias que é. Imagina tudo isso caindo no teu fígado pra ele processar, sintetizar, entendeu? Então, eu prefiro no pós-treino, mas cada indivíduo é um indivíduo. Então, testa as duas formas com sabedoria e veja o que melhor funciona pra você. É, antigamente, tipo, a dieta não é como é hoje em dia. Era ovo cozido, batata doce e frango cozido três vezes. Não podia whey, não podia fruta, não podia carne vermelha, não podia salmão, não podia arroz, não podia nada. Então, imagina você ficar um ano numa restrição dessa, entendeu? Aí, quando você saia, meu irmão, você queria comer até a parede da doceria, entendeu? E o teu corpo, ele é muito inteligente. Ele não vai pedir comida, arroz, feijão. Ele vai querer o carboidrato mais, a absorção mais rápida. É o açúcar, né? Entendeu? Então, é sobrevivência, né? É muito doido, porque eu não consigo nem imaginar o Cruz, tipo, perdendo o controle, assim. Não consigo imaginar. Porque o Cruz, ele é tão um robôzão, assim. Você vê que ele tá amarradão ali, nem tá ligando, que tá em preparação. Tipo, é muito bizarro. Você vê como a pessoa vai evoluindo, né, cara? Tipo, que agora ele é bem mais maduro, já. E você vê na cara dele que ele tá cagando e andando, se vai ter um monte de coisa aqui ou não. Mas é que é um processo, então. Isso que a gente tenta passar pros nossos atletas de base, pra vocês no canal, entendeu? Pra vocês não cometerem os mesmos erros que a gente cometeu no passado, entendeu? Porque você pode aproveitar um rebote de pós-campeonato, muito bem adicionar muita massa muscular. Agora, se você faz isso, você tem que voltar pra uma dieta restrita pra baixar esses 15 quilos que você ganha em um dia. Entendeu? E aí é muito ruim, porque, tipo, imagina psicologicamente você sair de comer um dia tudo que você tem vontade e no outro dia você voltar pra aquela dieta miserável de novo. Entendeu? Então vale muito mais você segurar o pós-campeonato, comer uns três dias aí, comer um lanchinho. Comer mais três dias limpo, comer um lanchinho. E aí, gradativamente, você vai diminuindo. Em vez de 3-1, 7-1, 10-1. E aí você retoma novamente a dieta, entendeu? O cara que aprende com os próprios erros, ele é inteligente. O cara que aprende com o erro dos outros, esse é o sábio. Mas a Dani não tá pra trás não, filho. Olha lá o lanchinho dela. Não, Dani bate forte. Dani? Dani não brinca em serviço. Dani não come fofo. E aí, Gana, você tem dificuldades? Tá aí já indo pro segundo lanchinho. Os nachos já acabou. Tá aí no segundo lanche, os nachos já acabam. Tem uma batatinha de boa, tô falando ideia. Pelo lanchinho, né? Lá vem, hein? Quanto? 97,50. De todo mundo? É, de todo mundo, né? O meu o dele. Uns 45 dólares. Mas tava bom, notas. Muito bom. Comprovado. Eu ganhei qual que é a outra. Agora faz o top 3. Número 1. Cheque-chá. Segundo. Terceiro. Terceiro. Engie. E aí eu vou levar ele no i-hop pra ele ver também. Opa. Vai voltar, né? Ah, cê tá ligado. Chegando em casa vai ter aquela sobremesinha. Ah, pra vir tranquilo. E ó. São oito horas. Hoje eu devo dormir mais onze. Dan, ainda vai ter mais uma... Mais uma refeiçãozinha, né? Comer de três, três horas, tá ligado? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do conhecimento. Espero que vocês tenham gostado de ver um cardápio com calorias. Uma hamburgueria com uma vasta variedade no cardápio. E o bebezinho bateu a missão. Comeu as cinco mil. Me sacrifiquei. Aqui pelo bem do povo. Comi as cinco mil calorias. E assim, até que foi relativamente tranquilo. Bem gostoso. Agora, queria vir bater essas cinco mil de arroz e frango. Ah, aí pode ser o próximo desafio, quem sabe? Mas aí tem que ser o dia inteiro. Porque numa refeição ia ser dez quilos de arroz, três quilos de frango. Aí não dá. Ó, pode ficar uma próxima dica pra um conteúdo aí. Deixar um prato de cinco mil calorias de arroz e frango e um hamburgão desse do lado. Deixar um prato de cinco mil calorias de arroz.